E fala aí pessoal, beleza? Como é que você recebeu mais um episódio da saga de Genshin? Hyakuriki da emoção, mano, não sei quem foi esse início aí, mas vamos aí, velho, vamos jogar Os Sonhos dos Cães Selvagens e do Vilões, e do Vilões? Porra! Atravessando as fronteiras do espaço e tempo, os cães da fenda sombrios e os eremitas de uma terra distante Chegaram à arena, Hyakuriki, qual é o significado dessa estranha aliança? Bem, apenas a batalha de arrasar corações a seguir poderá dizer Eu não entendi nada, mas beleza, né? Caguei Vamos ver o que mudou aí, deixa eu só mexer aqui no meu time aqui Que eu tava botando a mana no primeiro slot pra tirar Thumbnail, né? Cadê a Iaia? Vai ser esse aqui, foda-se Eu gosto assim, mano, quando a gente não tem que pensar muito e é isso aí, gameplay, alegria de viver Cara, eu tô com uma tosse do satanás que eu tô há dias aí reclamando, velho Mas, porra, não melhora nunca isso Tô seriamente pensando e sei lá, cara Desistir da vida e ficar chorando Ah, mano, na moral, esse slowbo é chato, hein? Puta que pariu, o bicho me mandou o gibra aqui Ah, cara Que bosta Tava quase matando os dois e... Tomei um porradão ali Bora, mulher Foca ela Foca ela Foca ela Fico triste Caralho, o Oz deletou a mulher Seca Mano, tá demorando o spawn aqui, né? Da turma, da emoção O zumbi tem que andar aqui Ah, ó Fudeiro com a minha carga de energia, né? Desgraça 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 Fazer os caras aqui pra perto, pá Fazer aquela... Aquele comigo gostoso Mano, não, mano Pô, não tava dizendo que ia ter... Que eu enfrentar os... Os lagartos, né? Ou eu que não vi, velho Não lembro de ver lá, não, hein? Aí Foi Daqui a pouco já vai querer que eu troque de time Infelizmente Porque eu gosto desse time Vamos ver, mano Vamos ver como é que vai sair aqui Tome Mano, cadê o spawn dos bichos, velho? Tá demorando... O que que é isso? O boneco O boneco sendo puxado ali, velho Que porra foi essa? Ah, eu achei tipo... Mano... Ah, eu também Eu tô com medo de tomar um porradão aqui E matar a mono Que porra é essa, velho? Tão tacando uns bagulho aí Que eu nunca vi na minha vida Olha, tinha um pardal ali Mano, tu podia vir pra cá, né, irmão? Vem cá Vem cá Não O que é isso? O cara invocou um... Dinossauro Ah, velho Aí cagou, né, mano? O cara fica longe Jogando um calango em mim Como é que eu vou jogar aqui o joguinho, velho? Ai, ai, velho É mil e um stacks, né? Tá na minha frente, pô Eu não tenho como, cara Não, é... É essa dupla aqui Não existe melhor, né? Ah, se eu pelei âmbar que carregasse Mano, ela é a dupla mais podre que eu inventei, né? Putz, troca Ah, mano, esses caras vão foder com a carga de energia daí, ó Ah, não Pior, né? Me congela, né? Filha da puta Ah, mano, é esse aqui Eu não vou conseguir ponto nenhum, né? Fui mal pra caralho Eu vou bufar aqui Ah, velho Que vacilo, velho Vou até tossir Que isso? Ah, eu mexi meu fone Montou o jogo Nossa, eu não vi nada Isso, cara É esse aí É o pior dia do Rekuniki, né? Ah, pior que dá pra deletar ele É o tempo aí É, 2.500, cara É a minha média, cara Pelo menos é isso aí 2.600 Nossa senhora, velho Mas também é uns inimigos do Jabo, né? O inimigo mesmo é a tosse, velho Cara Ai, ô caralho É, eu sabia, velho Que não era, pô, velho Mas eram uns caras aí Meio bizarro que veio na batalha, né? Deixa eu só ver aqui de novo O negócio assim É, velho Tipo, 2.600 Outro foi 2.800 Esse aqui foi o meu pior, mano Mas também é uns mob aí Fuleiro, né, cara? Mano, esses dois eremitas novos aí Eu não tô acostumado a enfrentar eles não, cara Nem sabia que o cara invocava um calango aí É, Pokémon essa porra agora Ó Ó É isso aí Passando o caminhão aí na rua Deixa o likezinho aí Isso é bastante importante E a gente vai ver o próximo episódio A Saga de Gengi Eu vou estar sumido aí Porque vai começar o Mundial The Dota Eu vou acompanhar o todo dia aí, caras Então Não me cobrem nada É isso aí A gente se vê no próximo episódio A Saga de Gengi É, é Um beijo, um abraço e eu fui Falou A Saga de Gengi A Saga de Gengi A Saga de Gengi Obrigado.